Brownie proteico, low carb, cetogênico é a receita que você está vendo agora. Essa receita rende tudo isso, é super fácil de fazer e tem uma quantidade bem legal de proteína. Então se você gosta de comer uma sobremesa, mesmo na dieta low carb e querendo manter uma boa ingestão de proteína, então essa é a sua receita, deixa o seu like, fica comigo até o final. Meu nome é Rony, caso você ainda não saiba, e siga a gente lá no Instagram, arroba senhor tanquinho. A gente posta sempre receitas e dicas sobre low carb, cetogênico e jejum todos os dias. Então é isso, vamos para a receita. Então vamos lá, fazer o nosso brownie proteico, a gente vai precisar do seguinte, 50 gramas de whey protein sabor chocolate, isso dá cerca de 10 colheres de sopa, 50 gramas de adoçante xilitol, isso dá mais ou menos umas 4 colheres de sopa cheias, 3 ovos inteiros, 1 embalagem de cream cheese, 1 xícara, cerca de 120, 150 gramas, 80 ml ou 1 terço de xícara de leite de coco, 1 colher de sopa bem cheia de cacau em pó, 50 gramas de chocolate 70% ou mais de cacau e 30 gramas ou 3 colheres de sopa bem cheias de óleo de coco ou de manteiga. E aí o primeiro passo é levar ao micro-ondas por cerca de 30 a 60 segundos o óleo de coco com o chocolate 70% até que eles derretam. Então agora depois de 60 segundos a gente vê que aqui derreteu o chocolate com óleo de coco, então a gente vai adicionar todos os ingredientes a um recipiente ou a um liquidificador ou a um recipiente para bater com a batedeira ou com o mixer, tá bom? Então vamos lá, vou começar adicionando o cream cheese, aí depois vamos adicionar o leite de coco ou creme de leite, dependendo da sua preferência e disponibilidade, vamos adicionar os 3 ovos e vamos adicionar o nosso chocolate com óleo de coco. Vamos bater até que esteja homogêneo e aí a gente adiciona os ingredientes sólidos que estão aqui. Pronto, mistura homogênea aqui, ficou lindona a nossa massa, e aí eu vou despejar numa assadeira untada ou então antiaderente, no caso essa daqui é bem antiaderente. Lembrando que é importante você adicionar uma colher de sopa de fermento, tá bom? Eu esqueci de falar, mas enquanto eu estava batendo eu adicionei essa colher de sopa de fermento para o brownie dar uma crescidinha um pouco maior. Opcionalmente você pode adicionar gotas de chocolate ou então nozes ou castanhas picadas aqui no meio, também vai ficar uma combinação bem legal que eu simplesmente adoro. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 230 graus Celsius por cerca de 30 minutos, tá bom? Você vai sempre dando uma olhadinha, depois eu falo o tempo exato para você. Enquanto o brownie está no forno, a gente vai fazer uma ganachezinha para fazer a cobertura, algo bem simples e é opcional. Aqui eu tenho o restante do leite de coco ou creme de leite, ou seja, cerca de 120 ml. Tenho também uma colher de sopa bem cheia de xilitol e tenho também 45, 50 gramas de chocolate 70% ou mais. Vou levar ao micro-ondas por cerca de 45 segundos para derreter o chocolate e vou misturar tudo. Está pronta a nossa calda. Se você quiser deixá-la um pouco mais escura, você pode adicionar um pouquinho de cacau em pó. E é só isso. Como você viu, essa receita é super fácil. Eu fiz aqui a calda, rendeu tudo isso de receita, tudo isso de calda para você jogar em cima, né? Um ganache e vai ficar ainda mais gostosa a sua receita. A gente tem muito mais receitas no nosso livro, tem versão física e digital. Vou deixar o link para ele aqui na descrição. Tem receitas de sobremesas, receitas de almoço, jantar, lanches e até mesmo de drinks e molhos. Enfim, está muito completinho o livro. E também na descrição você vai encontrar o link para os ingredientes que eu usei nessa receita e também a quantidade de carboidratos dessa receita, eu já adianto, que é bem baixinha. Então, tendo dito isso, eu vou provar. Sensacional! Essa eu acho que já é a terceira ou quarta receita de brownie que a gente faz aqui para o canal. Mas é a primeira receita que é alta em proteína e ficou muito gostosa, ficou divina. E você reparou, né, que você não usa nenhum tipo de farinha low carb. Na verdade, a farinha nada mais é do que o próprio whey protein. Então, se você gostou dessa receita low carb, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e assista esse vídeo que a gente separou para você, porque você também vai gostar bastante. Se você já é inscrito no canal, então clique aqui em seja membro e apoie o nosso canal, faça sua contribuição mensal para a gente estar sempre soltando novos vídeos. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço!